Fala rapaziada, beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou o Mafra e sejam bem-vindos ao meu canal. Bom rapaziada, hoje eu vou ensinar vocês a combinar o freio da CG160 com um pedaço de guidão, facinho, facinho. E o mais interessante, você não prejudica o freio da moto, tá? De maneira nenhuma você vai prejudicar o freio dianteiro, tá? E você também não vai perder a garantia, porque você só vai limitar o acionamento do burrinho traseiro, tá bom? Que é uma coisa bem simples, bem facinho de fazer, vocês podem fazer na casa de vocês com muita tranquilidade, tá? Basta você ter um joguinho de ferramenta aí, que caso vocês queiram comprar também, tem sempre o link na descrição aí, com os preços bacanas pra vocês, tá bom? Ah, e mais uma coisa, aperta o quadrinho do canal, tá? Pra quem quiser dar um donate, quem quiser dar uma ajuda pro canal, crescer cada vez mais, tá? É o primeiro link na descrição, tá bom? Então, bora pro vídeo rapaziada. Bom, 160 é uma montagem bem simples, né? Você vai só precisar tirar ali, pra fazer esse serviço, você vai precisar só retirar a tampa lateral, tá? O escapamento, tá bom? Não se esqueça também que quando você retira o escapamento, você tem que trocar a roelinha de vedação ali da frente, tá? Porque senão vai ficar vazando, vai ficar fazendo barulho, tá? E retirar o bacalhau, onde vai estar todas as peças ali atrás pra você fazer a manutenção, tá bom? Agora que você já retirou tudo, já desmontou, tá? Se você tiver alguma dificuldade pra arrancar aí esse próprio uso, essa porca 22, que é do eixo da balança, tá bom? Segura com uma outra chave 17 ali no eixo e gira ali a chave 22 que ela vai soltar e vai ficar facinho pra você retirar, tá? E aí E aí E aí E aí Para você fazer essa combinação, é bem simples, já começa ali arrancando o pino guia, que é o mais chatinho de retirar, eu bato com uma chave de feno em cima dele, depois eu uso uma linha bem pequenininha, que ela é um pouquinho menor que ele, aí eu vou batendo que uma hora ela sai, tá bom? Só cuidado para não perder esse pino, porque ele é bem pequenininho e se cair no chão é meio difícil de achar, tá bom? Então que você veja que ele está bem no finalzinho para sair ali, puxa ele com alicate, que aí você vai ter ele na mão, você guarda, depois você põe ele de volta, tá? E aí 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 Eu vou deixar no final do vídeo aí uma imagem com as medidas, tá bom? Da arruela aí também do guidão, pra vocês poderem fazer na casa de vocês com tranquilidade, tá? E aperta muito bem, tá? Aperta bem a porquinha em cima da arruela aí, pra deixar tudo bem fixo, pra não ter risco de soltar, ficar fazendo barulho, tá bom? Depois você colocou um pedaço de guidão, a arruela, e prendeu bem ali com a porquinha, coloca a proteção de volta, tá? Pra dar uma disfarçada, pra ninguém ver que tem um negócio segurando o burrinho, tá? Porque a gente nunca sabe o que vão querer fazer pra tirar a garantia de vocês, então tenta disfarçar o máximo, tá? Agora você coloca a aço do acionador, tá? Coloca o pino de volta, tá bom? E você pode instalar o burrinho de volta no bacalhau, que já tá praticamente pronto, tá? Tá descombinado, ele não vai acionar mais, tá? A partir desse momento, o burrinho traseiro não aciona mais, tá? Então, ele não vai acionar o freio dianteiro, ou seja, a moto tá descombinado, tá? Você pode montar tudo de volta com tranquilidade, que você não vai ter problemas, tá? Você instala o burrinho de volta, tá bom? Coloca o acionador na posição, passa o pino, coloca a trava e prende tudo de volta, tá? Não se esqueça da arruela nova no escapamento, tá bom? Senão vai ficar vazando, você vai ter que tirar de novo pra trocar a arruela, tá? Bom, é um serviço bem simples, tá, rapaziada? Como vocês podem ver, vocês podem fazer vocês mesmos, é uma coisa que não vai dar trabalho nenhum. Eu não demorei nem uma hora pra fazer esse serviço inteiro, tá? Isso não vai tirar garanquia de alguma pra vocês. Caso vocês tenham que levar na Honda pra fazer alguma manutenção, se vocês quiserem se sentir mais seguros, vocês podem arrancar, tá? E deixar a original de novo, sem nenhum problema, que vai ser uma coisa muito fácil de fazer, tá? Vai ter mais um vídeo dessa moto, é um vídeo muito legal, tá? É um vídeo ensinando a trocar a lona traseira, tá bom? Que vai ser um vídeo que dá pra vocês usarem todas as motos, tá? Todas as motos que tem freio a tambor traseiro, vai ser facinho de vocês fazerem depois desse vídeo, tá? Ensinando a fazer da maneira correta, tá bom? Uma maneira que te dê segurança e durabilidade e não vai causar um desgaste excessivo no seu material, tá? Na sua moto. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto